É notícia em dois minutos. As novas regras para rotulagem de alimentos entram em vigor no mês de outubro. A principal novidade está na adoção da rotulagem nutricional frontal. Esse design consiste em trazer na parte da frente de cada produto informações claras e simples sobre o alto conteúdo de nutrientes críticos para a saúde. Assim, alimentos processados e ultraprocessados com alto teor de açúcar, sódio e gorduras saturadas terão advertência com essas informações destacadas na parte frontal da embalagem. A Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou o cronograma previsto para a realização das primeiras reuniões dos dez comitês permanentes de gestão da pesca e do uso sustentável dos recursos pesqueiros. Para o quadriênio de 2022 a 2026. Os comitês fazem parte da Rede Pesca Brasil e funcionam como espaços de discussão conjunta no qual o setor pesqueiro e a comunidade científica se unem para subsidiar o governo federal na tomada de decisões referente à gestão da pesca nacional e do uso sustentável dos recursos pesqueiros. Já está disponível gratuitamente o livro Saúde na Segurança Pública. No formato digital, o conteúdo apresenta mais de 125 boas práticas desenvolvidas em todo o país em categorias como atendimento psicossocial, programa habitacional e campanhas de conscientização para garantir a saúde física e mental dos profissionais de segurança pública. A iniciativa, fruto da parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Universidade de Brasília, é um dos resultados da pesquisa nacional sobre a valorização dos profissionais de segurança pública. Por amostragem, profissionais de todas as forças responderam a um instrumento de pesquisa online. Além disso, as equipes foram, em loco, verificar a execução das ações. O intuito é facilitar a gestão das instituições a fim de promover mudanças positivas para melhorar o ambiente de trabalho, bem como propor ações mais efetivas para os profissionais de segurança pública. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. É notícia em dois minutos.